Fala galera do S.P. Resolve aí, beleza? Professora Geise, com mais uma questão de história dessa vez, eu trouxe uma questão lá da edição 2018, a primeira aplicação. Nós temos aqui um texto, inclusive a temática do texto e a ditadura civil militar aqui no Brasil. Vamos lá? Me acompanhe. São Paulo, 10 de janeiro de 1979. Excelentíssimo senhor presidente Ernesto Geisel, considerando as instruções dadas por vossa senhoria de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Chilin, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire, considerando que, desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes oito senhores, considerando tudo isso, por imperativo da minha consciência, venho por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo. Muito bem. Eu tenho aqui um texto que foi escrito pelo cartunista, né? Henrique de Souza Filho, que é conhecido como Enfio, né? Vamos lá para o comando da questão. No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Enfio expressava uma crítica à censura moral das produções culturais. Eu quero que você observe uma coisa. Ele está falando sobre devolver o passaporte dele porque outras pessoas tentaram obter o passaporte e esse passaporte foi negado. Então, ele fala aqui, considerando as instruções para que sejam negados os passaportes. Ele cita as pessoas. Ele quer devolver os passaportes dele, o passaporte dele. Vamos prestar atenção nesse período aqui, 1979. O que a gente tem aqui nesse período? A gente tem a revogação do AI-5 e além da revogação do ato institucional número 5, a gente também tem a lei de quê? A lei da anistia. Você sabe que isso aqui pertencia ao período final da ditadura civil militar, quando o governo decidiu devolver o poder aos civis. De que forma? Lenta, gradual e segura. A lei da anistia falava sobre o quê? Sobre anistiar os presos políticos e permitir a volta daqueles que tinham sido exilados. Mas todo mundo podia? Não. Perceba o que ele diz nesse parágrafo. Que a essas pessoas foi negado o passaporte. Enfio recebeu dele, por isso que ele queria devolver. Porque ele não compactuava com a decisão de não devolver o passaporte das pessoas citadas nesse primeiro trecho. Então, não é sobre a produção cultural deles. É sobre eles terem o direito ao passaporte negado. Então, não é letra A. Letra B. Limite do processo de distensão política. Qual é o processo? Esse. Então, todo mundo iria poder voltar ao Brasil? Algumas pessoas não tiveram direito inicialmente. Então, o texto trata exatamente sobre os limites desse processo aqui. Vamos eliminar o resto? Interferência militar de países estrangeiros. O texto não fala sobre países. O texto está falando sobre pessoas. Letra D. Representação social das agremiações partidárias. Em que momento no texto do Enfio fala-se sobre essas agremiações partidárias? Em nenhum momento, porque não se trata sobre isso. E letra E. Impedimento de eleições das assembleias estaduais. De novo, o texto não trata sobre eleição, sobre partido político, sobre países estrangeiros. O texto fala sobre os limites dessa lei aqui da anistia. Então, nosso gabarito é letra B. Limite do processo de distensão política. Eu fico por aqui, mas você já sabe, eu volto num próximo vídeo com uma nova questão que a gente vai responder sempre assim, juntinho. Porque isso aqui é o XSP Resolve, beleza? Tchau, tchau!